Olá meus amigos, estou aqui fazendo uma gravaçãozinha para vocês, o povo vai fazer um churrasquinho para mim aqui de Maria Isabel para comemorar meus anos de vida, galeada né, aqui uma panelada aqui e outra aqui aqui é uma panela de frango né, fazer uma galinhada e aqui é outra aí o povo vai, fizeram uma surpresa para mim lá no trabalho, agora vai fazer uma jantinha né, quando morar usando uma janta vou mostrar para vocês aqui o bolo, olha aí, olha a delícia aí galera, fizeram uma surpresa para mim lá no trabalho né, as funcionárias lá fizeram uma surpresinha para mim lá no bolo lá e aqui é uma janta né, a povo vai fazer uma surpresa de uma janta, surpresa não, fazer uma comemoração né aí, coisa muito boa né galera, bom demais e aí e aí e aí e aí o meu amigo é, hoje vai ser uma jantinha viu, com a comemoração dos anos é fiz aniversário domingo né, ou é sexta-feira e hoje é sábado e como orar né então aqui há uma delícia aqui de frango aqui ó eu vou fazer uma galinhada agora o bolinho é o tanto frango aqui comprei só três frango para fazer a nossa galinhada a delícia né galera aqui ó tempero o milho botar no arroz e ervilha vai ser uma mais abel uma galinhada daquele jeito viu muito bom aí é maravilha galera e aí Chique, viu? E aí, Maria Zabel Galinha da minha hoje Tu vai se meter Essa aqui tá ficando gostosa, galera Caraca de mijos lá, amiga A galinhada já tá no jeito, galera Galinhada já tá Tô uma ervilhazinha aqui, ó Agora a gente vai Só colocar no prato e Traçar agora Essa galinhada aqui, galera Comemorar o O aniversário Fez 40 e 5 anos Ontem, sexta-feira E hoje, sábado, a gente tá Comemorando com a janta Uma janta galinhada Aqui, ó Galera já Já fizeram uma surpresa pra mim com o bolo Aí vai ter agora essa jantinha Nossa galinhada E o bolo, né? Ainda A gente tá aqui pra participar aqui com os irmãos Com a família, né? Então, vamos aí, galera Pois é, galera, nós estamos aqui É... Pra agradecer a Deus por essa comemoração de mais de 45 anos Nós estamos aqui Junto com a... Com a... Com a nossa... Querida... Irmãos É... Tá aqui, ó É... Tem mãos Tem mãos Tem mãos Tem mãos roladinho É... 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 Então... Tá muito atento Tá falando Isso É... É... Então... Vai... 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 Então... É... Então, galera Vamos... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não tem pé, pô. É, cadê um... Pega um tição de fogo aí pra gente ver aqui, ó. Tem fogo lá no Carvalde, não? Ali lá fora tem braço, rapaz, tem. Pode ter fogo. Deixa no neguinho, tá? Pode deixar. Ah, tá aqui. Passou um outro badão aqui. Ah, mas passou mais. Tinha aqui só um fogo ali. Não tem problema, não. Vem cá, amiga. Bota mais distância esses carrinhos. Separa eles que estão muito emendados. É, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. É. Mãe, porque acabou a boa, é? Porque ele foi feito no fogo, tá? Vai, vai. Vai, vai. Parabéns pra você. Nossa carta. Felicidade. Felicidade. abençoada. Eu entendi. Peraí, pra mim se vocês ficarem sérios é melhor. Só pra acabar. Eu também não aprendi. Peraí, de novo, de novo. Se vocês quiserem ficar sérios... Põe a máscara, de novo. Põe a máscara aí. Vai. Espera um pouquinho pra você bater o cabelo. Vai voar, né? Vai voando, só tem... Apaga a velha lá. Não, dá cabelo morto. Tá bom, tá bom. Ah, é. É. Tem mão rolar, tem tudo aqui ó. Ei, dá a pena aí, dá a pena. Aí de novo, não tem até de nada. Tá bom, hein? É. . Se a gente puder parar e bater palma, deixa só bater palma. Agora foi embora. Agora foi embora, agora morreu. Correto, galera. Um abraço. Quero agradecer cada um dos meus, querido, armado irmão da igreja que estão tudo, todo mundo aqui. pastor, os irmãos pastor, irmão Davi toda a galera, irmão Gabriel irmão José Augusto e eu quero agradecer cada um que fez essa festa aqui pra nós, tá ok? e participou também da festa, ó, valeu galera um abraço, se você gostou dessa, é, desse vídeo essa brincadeira, deixa o teu like lá, se inscreve no canal e é nóis, ok? Obrigado bata só e aí e aí